A Luz da Lua Branca E ao longe ressoam Brandos, doces filhos Da pequena igreja Bel recanto de paz Doce Maria Longe de ti Quam tam lang lia Longe de ti E ao longe ressoam Brandos, doces filhos Da pequena igreja Bel recanto de paz Doce Maria Longe de ti Quam tam lang lia Longe de ti Quam tam lang lia